Olá, minha turminha linda e amada! Bom, aqui é a Pronádia para mais um dia de conhecimento com todos vocês. E hoje iremos conhecer e aprender as palavras terminadas em Agen, da língua portuguesa. Vocês sabiam que a língua portuguesa tem cerca de 450 palavras, aproximadamente, com sufixo Agen? Quase todas elas se caracterizam, certo? Como? Como não? No feminino. A maioria dessas palavras iremos encontrar no feminino. Observe o exemplo. A palavra friagem é uma palavra derivada, um substantivo derivado. Por quê? Porque temos aí o frio, a palavra frio, como substantivo primitivo. Nós já aprendemos, certo? Em relação a palavras primitivas e derivadas. Mais um exemplo de palavras primitivas e derivadas. Folha vem do substantivo primitivo, certo? Ao acrescentar Agen, teremos aí o substantivo derivado folha-gen. Sufixo é quando acrescentamos Agen no primitivo, certo? Ao existir o acréscimo de Agen, essas terminações terão um sentido de ação ou um ato. Decolagem é uma ação de decolar, certo? Então, percebam aí que a gente acrescentou Agen e essa palavrinha vai vir do verbo. Verbo decolar. Ao fazer a terminação em Agen, teremos aí decolagem. Onde quer indicar um conjunto de elementos. Onde vai indicar uma ação ou um ato. Aterrissagem. Percebam aí que fizemos, certo? Fizemos não. Que inserimos Agen ao final da palavrinha do verbo aterrissar. Onde acrescentamos essa terminação em Agen. Onde vem para indicar, certo? Uma ação. Que ação está acontecendo nessa palavrinha aterrissagem. De aterrissar. Não é isso? Aprendizagem. Ao inserir o Agen no final da palavra, certo? Como sufixo. Teremos aí o verbo aprender. Bom, turminha. Vamos prestar atenção nesse exemplo. Viagem. Percebam nessa palavrinha que esse viagem tem um J. Por quê? As palavras viagem com J e com G têm a mesma pronúncia. Porém, elas vão pertencer, certo? A classes gramaticais diferentes. De que forma? Nesse caso, como mostra aí o viagem, certo? Ele vai estar correspondendo à terceira pessoa do plural. Viagem. Onde vem para indicar um verbo. Então, toda vez que tiver em uma frase a palavra viagem e vocês estiverem na dúvida se é com G ou com J, é só vocês tentarem conjugar dentro da frase para ver se tem coerência. Se houver coerência, é com J. Se não houver coerência, é com G. Ele se encontra na terceira pessoa do plural. Vamos então aí a um exemplo. Tomara que eles viajem muito. Se a gente conseguir modificar essa frase e colocar na primeira pessoa, é porque está certo. Tomara que eu viaje muito. Então, percebam aí que eu consegui fazer a modificação. Se encaixou. Viagem com G. Viagem com G, ele vem para indicar um substantivo. Onde vai ter aí, certo? A terminação em agem, onde ele vai indicar uma ação que está ocorrendo. Vamos observar o exemplo. A viagem foi boa. Uma ação. Na verdade, algo que aconteceu. Bom, mas para o próximo, eu estou na dúvida e acredito que o viagem é com J. É só você tentar conjugar na primeira pessoa. Eu, viagem, foi boa. Houve concordância? Não. Então, nesse caso, viagem se refere a G. Ok, turminha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo! Um grande beijo!